Olá, humanos! Eu sou o Guilherme, necropsista e professor de tanatopraxia. E tu sabe como é feita uma autópsia? Bom, antes de mais nada, já deixa o like, porque isso me ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Te inscreve no canal e ativa as notificações para saber todas as curiosidades e mistérios que envolvem a morte. De início, eu quero começar com um conflito. O certo é autópsia ou necrópsia? Pois bem, a autópsia e a necrópsia são utilizadas como sinônimos há muito tempo. A palavra autópsia significa ver por si mesmo e deriva do grego autos, de si mesmo, e ópsis, que é vista ou ver. E por muitos é interpretado como ver dentro de si mesmo, o que tecnicamente seria incompatível com a vida, ou pelo menos muito doloroso. Porém, em termos de análise gramatical, auto significa por si mesmo ou pessoalmente, e não de si mesmo. E psia é a ação de ver ou examinar. Isso quer dizer que significa analisar por si mesmo ou analisar pessoalmente. E aqui a gente já consegue entender que não significa analisar a si mesmo, né? Não significa analisar a si próprio. Enquanto necrópsia significa ver no cadáver, e também tem origem nas palavras gregas nekros, que é cadáver ou corpo morto, e ópsis, que é vista ou ver. Então dá pra dizer que necrópsia é o exame realizado em qualquer tipo de cadáver animal, e autópsia é o exame único e exclusivamente feito em seres humanos. Mas enfim, eu não vou me prolongar muito nesse assunto, porque não é o objetivo. Se quiserem saber mais sobre a origem dessas palavras, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo especificamente sobre isso. Então vamos lá. O que é e pra que serve o exame necroscópico? Necrópsia é um tipo de exame científico realizado nos cadáveres, que tem como finalidade determinar e apurar a causa da morte. É uma série de intervenções e observações feitas no indivíduo morto, e pode se subdividir em dois tipos. A necrópsia anatomoclínica ou anatomopatológica, que é realizada no SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, feita por um médico patologista, e a necrópsia forense ou médico legal, realizada dentro do IML, que é o Instituto Médico Legal, que vai ser feita pelo perito médico legal ou médico legista. E ambos os médicos vão ser auxiliados por um ou mais auxiliares de necrópsia. Então, após o reconhecimento feito pela família, o corpo é identificado com o número do RG ou do boletim de ocorrência, e são coletados impressões digitais, sangue e urina. Assim que o corpo chega, ele vai ser colocado numa maca e depois higienizado, geralmente utilizando detergente e água, mas também podendo ser usado uma solução de água e cloro, algum tipo de desinfetante ou qualquer tipo de sabão que sirva para profilaxiar aquele corpo. Para fazer o exame, é necessário abrir e analisar os órgãos de três cavidades, crânio, tórax e abdômen, para descobrir tanto as circunstâncias como as causas da morte. A técnica mais utilizada é a de Virchow, mas a forma de abrir vai depender da situação e principalmente da preferência do médico responsável. Para a abertura do crânio, a incisão mais comum é a bimastoide vertical, que vai de uma orelha a outra passando pelo topo da cabeça. Aí é destacado o couro cabeludo e cortado a calota crâniana utilizando uma serra, que pode ser manual, elétrica ou pneumática. Exposto o cérebro, ele é dissecado cortando-se os nervos óticos e também o tronco cerebral para que ele possa ser destacado da cavidade crâniana. Para abrir o tórax e o abdômen, segundo a técnica de Virchow, é feito o corte padrão biacrômio externo pubiano, o famoso corte em Y que vai da altura das clavículas até o monte púbico, ou pups, geralmente desviando do umbigo. E com a cavidade torácica aberta, são cortados os arcos costais para que se tenha um acesso mais facilitado ao coração e aos pulmões. Esse destacamento das costelas pode ser feito utilizando de um costótomo e cortando os ossos, ou utilizando de um bisturi e cortando as cartilagens costais. Em alguns lugares os órgãos são medidos, pesados e examinados. É mais comum que eles sejam medidos e pesados no SVO do que no IMR. Isso é feito por motivos bem simples. Um pulmão mais pesado, por exemplo, pode estar cheio de água e isso pode indicar afogamento. Pontos vermelhos, chamados de petequias, podem indicar algum tipo de asfexia. Massa encefálica espalhada é sinal de que ocorreu alguma fratura no crânio, e isso pode ser feito com uma pancada ou algum trauma na cabeça. E órgãos pálidos podem indicar hemorragia, porque afinal a circulação sanguínea pode ter sido comprometida. Mas enfim, depois de analisados os órgãos são devolvidos ao abdômen, mas não necessariamente colocados como estavam antes. Só são postos dentro do corpo e costurados com um fio para a estrutura um pouquinho mais grosso. Por ser muito mole, geralmente o cérebro não é colocado na cabeça de novo, porque ele pode acabar escorrendo pela abertura feita no crânio. Então ele é posto junto com os outros órgãos no abdômen. Mas, se o técnico quiser e conseguir, dá para colocar sem problema. Mas por que fazem autópsia? A finalidade das autópsias é diferente dependendo de qual órgão a gente estiver falando. E aqui, com órgão eu me refiro ao SVO ou ao IML. No SVO, os principais objetivos são estudar as alterações morfológicas dos tecidos. Com o intuito de obter informações sobre a natureza, a extensão, as complicações da patologia e as suas determinadas consequências. Já no IML, a autópsia médico legal visa atender aos quesitos formulados no laudo de exame cadavérico, que é basicamente responder a quatro perguntas. Se houve morte? Qual a causa da morte? Qual o instrumento ou meio que produziu a morte? Se foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel. E segundo o Código de Processo Penal, para a realização de necrópsias, seja no âmbito clínico ou médico legal, deve-se esperar no mínimo seis horas. Elas só vão ser realizadas após a sexta hora do óbito. Salvo se os peritos, pelas evidências dos sinais da morte, julgarem que possa ser feita antes. Só lembrando que essa é uma explicação base. Cada lugar onde é feito a autópsia tem as suas respectivas características próprias. E se quiserem saber algo mais específico sobre algum determinado assunto, deixe aí nos comentários que mais pra frente eu posso abordar esse assunto num vídeo separado. As dúvidas de vocês vão contribuir para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal. E para ti que ficou até aqui, se interessa nesse assunto e quer aprender mais sobre o ramo mortuário, vem conhecer o curso Auxiliar de Necrópsia da Link Escola Profissionalizante. O link vai estar aqui embaixo na descrição, só para encher o formulário que a escola vai estar entrando em contato. No último vídeo, eu falei sobre o processo de conservação de corpos feito nas funerárias. E lá no Facebook, o Fernandes Oliveira me fez uma correção. Nem todos os corpos passam por tanatopraxia, até porque isso tem um custo e nem todos podem pagar. A aspiração, sim, é feita em todos os corpos, ao menos aqui na minha região. E realmente, a tanatopraxia não se trata de um procedimento padrão obrigatório, realizado em todos os corpos que são encaminhados para funerário. E por ser um serviço prestado em sua maioria de forma privada, só vai ser feito mediante solicitação e respectivo pagamento. Quando não solicitado, o máximo que pode ser feito no cadáver é a higienização e a respectiva aspiração das cavidades. Então é isso, gente. Críticas, dúvidas e sugestões sempre vão ser bem-vindas. Podem deixar aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar o joinha nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Para quem assiste pelo Facebook, se puder dar um apoio, compartilhe esse vídeo com os amigos para que a gente possa aos poucos quebrar esse tabu que é falar sobre a morte. Agradeço mais uma vez todos por assistirem e até a próxima.